Música Boa noite galera Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí Todos os amigos do Rio Grande afora Deus esteja na vida de vocês aí, primeiramente Então vamos aí fazer mais um videozinho Estamos aí em casa Meio cansado Campeilhar aí, pescar aí não é fácil Mas não podemos parar Esse inverno aí tem fruto bruto com nós Vindo pegar os bichos A gente não para Trazer pra vocês aí um materialzinho Coisa linda né Um dos mínimos detalhes Um excelente do Moinete Olha só Sistema de trava Já é uma confiança muito grande Pra tu carcar o braço e dar um arremesso Olha só Estofadinho de linha Que coisa linda demais Ah doido Cinza com grafite E tem aqui umas partes E tem aqui umas partezinhas Meio violeta Eu acho Muito lindo Muito lindo Muito lindo Molinetão Excelente Vamos falar um pouquinho Desse molinete Pra vocês Olha Meu chapéu Que máquina né Molinetão leve Top Esse molinetão tem dois LEDs Vocês podem olhar aí na câmera Ledzinho Ledzinho Mas como assim LED no Moinete Vai ficar aceso Tem um botão Como é que funciona isso É Tá aí a tecnologia da barulha Pra vocês Tá Os dois LEDs integrados No carretel Esses LEDs Só são acionados Quando é acionada a fricção do Moinete Ele atua Parecido com o sistema de DINAMON Tá Daí Gera energia elétrica Que faz ele funcionar Como um sistema de DINAMON Coisa linda Imagina se que de noite Tu largar lá na tua espera Molinetão E armado Ir pra pescar os brutos Uma vez dispara E esse LEDzão aqui disparado Coisa mais linda né Deve ser muito massa Eu não pude usar Mas o nosso amigo Cristiano Já usou Nota 10 Aí Molinetão Quatro rolamentos Quatro rolamentos Rolamento inox E um rolamento Anti-reverso Que Gera Esse toque gostoso Aqui Olha só Delícia de trabalhar com esse ponete Muito silencioso Muito macio Muito gostoso mesmo Calçado em linha Capacidade de linha Desse carretel Linha 040 200 metros de linha Não precisa mais que isso né 040 200 metros de linha Isso aqui é uma 037 Até o talo Até o talo Pode pescar qualquer coisa Isso aqui Molineta indicado pra pesca de Tucunaré Pesca de dourado Pesca pirarara Então Uma diversidade Se pesca isso aí Vai poder pescar quase de tudo Que a gente tem aí né Quase de tudo São 4 mil Pode ser usado Tem modelo 6 mil aí Que é um monstro Monstro Moinetão Moinetão Pesca tamba Tamba também Que é legal no pesqueiro né Desculpa O rotor balanceado Chassi em ABS Manivela em ABS Olha só Essa pegadinha é muito feia Delícia Delícia Um molinete de Aproximadamente de 400 gramas E Recolhimento de 5.2 5 Ou seja Uma volta aqui Já eram 5 voltas Do seu computador Do seu carretel O molinete bom né Então pra vocês Apresentado aí O molinete tão Então galera Foi falado aí 400 gramas Aproximadamente Esse molinete De peso Um molinete Com um recolhimento De 5.2 Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Esse led Né Esse ledzinho acionado Cri que é o que vocês Querem ver Molinete led Até agora não mostrou o led Vou apagar a luz aqui Deixar uma luzinha Um pouco ambiente Só pra ver se vocês Conseguem enxergar Aí Beleza Pronto aqui Ó Molinetão Os ledzinhos Tá Vamos dizer que o peixe tomou linha É aí que tá A cereja do bolo Olha o tambor Tomando linha Nossa Que ganha linda Toca aí Obrigado Tá bom demais Obrigado O Zival Tá Amarelo Tá aí Moinetão Não tem né Deixou armadinho Ali De espera Não ser assim Nem precisa de nada Vai saber certinho Qual a vara é E vai ter essa Emoção Essa experiência Única que tu nunca teve Isso vai ser mágico Eu espero que esse vídeo Ajude todos vocês Vamos encerrar o vídeo Do Molinete Maruri Led Espero que esse vídeo Possa ajudar vocês A comprar Ou não Esse equipamento Se vocês acharem Por aí A princípio Esse equipamento Não é um equipamento Feito aqui para o Brasil É feito num país lá fora Tá Muito top Muito top Nosso amigo Vai pegar muito peixe com ele ainda Vai ter vídeo aí Se Deus quiser É nosso novenão Do homem velho Puxando o cara Para ir no rio Junto com nós Com esse Molinete aqui Para nós aqui No sul O frio está muito judiado Os bichos estão muito parados Muito parados A gente está servando A gente está correndo atrás Mas não é só o jundiá O jundiá não para É o ano inteiro O bicho velho Então Um abraço a todos E lembrando Sempre Vamos espalhar o amor Pela pesca rio grande Afora O nosso rio grande Tem muito lugar Tem muito pescador Bão E nós estamos aí Para o Fishing RS Aí Estamos aí Nessa luta diária Não para ser só Muito um grupo de pesca A gente pode Ser muito mais que isso A gente pode ajudar Muitas pessoas A gente pode ajudar Nosso povo Nesse estado Nosso povo carente As pessoas de fora Precisam Às vezes De uma palavra amiga Uma palavra De uma direção E a gente tem Deus conosco A gente sabe Que sem Deus A gente não vai lugar nenhum Porque Deus é bom No tempo todo No tempo todo Deus é bom Um abraço Do tamanho do rio grande A todos vocês Que amam a pesca Assim como eu Tamo junto Um abraço